Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma opção de maquiagem para o inverno. Mesmo sendo uma maquiagem de inverno, ela é suave e dá tanto para você usar de dia quanto à noite. Essa maquiagem super valoriza o olhar e eu tenho certeza que você vai fazer rapidinho essa maquiagem. Confira agora o passo a passo. Primeiro eu vou começar usando um corretivo. Eu vou aplicar ele abaixo da sobrancelha e depois vou espalhar com o próprio dedo nessa região. Vou pegar agora uma sombra marrom com o pincel de esfumar e vou marcar o côncavo fazendo movimentos de bolinha e de vai e vem. Agora eu vou usar esse laranjinha, um laranja meio cobre, só para dar uma esquentada nessa maquiagem, também com movimento de bolinha e de vai e vem, por cima daquela sombra marrom que a gente já tinha aplicado. Vou pegar um pincel fofinho assim de esfumar e vou esfumar tudo isso também fazendo movimento de bolinha e de vai e vem e vou subindo um pouquinho o pincel para poder dar uma esfumada na borda dessa sombra. Entre o côncavo e onde a gente já tinha aplicado o corretivo. Agora pessoal eu vou pegar essa sombra branquinha Snow da paleta Lorac, vou aplicar ali no cantinho interno para dar uma iluminada nesse olhar. Vou pegar uma sombra assim meio vinho, meio cobre, meio uva, essa sombra é linda, ela é da paleta da Fenza. Vou aplicar ali por toda a pálpebra móvel, dando batidinhas com o pincel de aplicar sombra. Agora eu vou pegar um pincel fofinho e vou esfumar tudo isso para ficar bem esfumadinho, para não ficar nenhuma marcação esquisita. Vou pegar aquela mesma sombra Snow, vou aplicar ela abaixo da sobrancelha, vou voltar no pincel fofinho de esfumar e vou dar uma esfumada nessa junção da sobrancelha e do côncavo, para suavizar essa região. Agora eu vou usar um delineador, estou usando esse da Natura Aquarela. Ele é um delineador líquido e eu vou começar fazendo um delineado fininho e depois eu vou dar uma engrossada nele, porque essa maquiagem pede um mega delineado. Mas é claro, se você quiser um delineado mais fininho também pode fazer, ok? Vou agora aplicar um lápis na linha d'água e nos cílios inferiores. Vou pegar aquela mesma sombra da paleta da FENSA e vou aplicar esfumando esse lápis. Na sequência eu vou aplicar esses cílios postiços, essa cola que eu estou adorando e a maquiagem está pronta. É claro também que eu apliquei máscara em cima e embaixo, ok? Espero que vocês tenham gostado! E aí E aí Tchau, tchau.